Fala galera, beleza com vocês? Glaucão na área aqui trazendo o Meet of Empires, um MMO RPG bem top Quero mostrar pra vocês, eu já iniciei meu char, beleza? Pra mim poder também aprender um pouquinho E eu vou entrar na conta pra mostrar pra vocês, então não vamos enrolar não, bora lá pro game Bom galera, aqui a gente já tá no char, tá? Como ele é um char mais antigo, né? Tem alguns dias que eu fiz ele Dá pra você deixar treinando 3 skills, tá? Aqui eu deixei caça, já tá no nível 44 Deixei treinos, né? Aqui... Ué, não tá falando aqui o número que tá, aqui tá 44 Aqui tá falando que tá no 0, não entendi E qual que é o outro? Ixi, será que eu só deixei 2? Daria pra deixar 3, tá? Aqui ó, 157, renome Eu vou parar essa E vou colocar essa aqui, ó, domesticação, tá? Aqui eu vou colocar rapidamente pra ele participar de algum mapa aí, tá? Só pra ele entrar automático em um mapa, eu não entendi muito bem isso aí Mas ele vai me jogar pra algum lugar Aqui ele vai me jogar nessa planície... Alnivual, um negócio assim Bom, começamos galera Tô aqui Meu nome do char aqui é Rudolf, tá? Eu criei um nome aleatório mesmo Devia até ter criado um nome mais parecido comigo Mas enfim Vamos ver aonde que eu tô aqui Tem esse teste ali, eu não sei o que que seria Ó, o gráfico tá bem da hora, tá? Eu dei uma arrumada, agora tá bem top mesmo Deixa eu ver Eu tô com os meus itens ali tudo quebrados Ó, tudo quebrado Porque tem um tempo, tá? E aí eles vão vencendo Então se você não loga no jogo Ele vence O que que eu gostei desse jogo É que ele tem muita coisa pra você evoluir Muita coisa pra você fazer Então eu vou mostrar aqui por cima, tá? O que que temos Aqui seria o nosso inventário, tá? Tô com as roupas vencidas Né? Eu não sei se dá pra reparar Enfim Eu acho que quebrou tudo Meu uniforme Por isso que ele tá meio Só de semi-nu Tá bom? Tá de cueca ali Mas vamos lá Toxidade 1% de miasma 5% E toxidade de miasma 0% Não sei porque que tem 2 níveis de toxidade de miasma Mas enfim Vamos lá Isso aqui seria meu inventário, tá? Isso tudo aqui é o que eu sei Né? O que eu aprendi E o que eu posso fazer Tendo materiais Ele tá meio apagado Porque eu não tenho nenhum Nenhum material É... Eu vou... Ó, eu tô sem nenhum Sem nada mesmo no inventário Tudo venceu Como que cata É... Como que coleta, né? É só você chegar aqui, ó E vir Apertando o E O que tiver no chão Ele vai pegar Se você bater na... Nas madeiras Nos troncos Ele vai pegar madeira Se você bater na pedra Ele vai pegar pedra Né? É basicamente isso A coleta é isso É... Dá pra coletar também Ossos e carne de animais Mas aí você tem que Ferir o animal Ó, aqui alguém já bateu Provavelmente nessa... Ó, tá vendo? Ó... 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 Ó, bem, ó Ó, ó... Treinando o Kung Fu Dele aí, ó Mas, ó... Pode ver Cada vez que eu dou um soco Eu ganho XP E ganho galho Ali na direita, ó Beleza? Ó, agora eu tive casca Deixa eu só ver como que tá aqui É, beleza Então é isso, galera Você vai... É que aqui o certo seria ir no machado Tá? Não é na mão, né? Vou coletar mais coisas Ó, obteve grama e XP Ó, tá vendo? Ó... Semente de soja E XP Certo? E aí vocês vão coletando Então a coleta é basicamente isso Agora eu vou abrir meu inventário Que agora eu tenho algumas coisas, ó Tenho aqui Semente de soja Casca Cascalho Galho E grama Tá, o que que me liberou? Liberou pra eu fazer corda Tá? Tapete e palha Consigo fazer essas duas coisas Vou fazer corda Eu dou dois cliques aqui, ó Certo? Se não tiver nada, pessoal Pra vocês... Ó, agora liberou mais Porque com a corda Eu consigo fazer mais coisas, ó Liberou até pra fazer um machado de pedra Então eu vou fazer um machado aqui Fazer mais corda E aí eu consigo já Ter um machadinho Pra mostrar pra vocês Como que vai É, habilitando Então essa seria Assim, o básico, meu Coisa básica Aqui temos algumas estatísticas, né O ponto de vida Saciedade Vigor Proteção contra o frio A raiva Proteção de miasma É, proteção de calor Velocidade E o peso, né Que ele aguenta Então, ó Fiz lá Uma Machadinha Então lá embaixo Eu já tenho A machadinha É o número um, ó Ele sacou a machadinha, ó Então eu venho aqui no galho, ó E agora eu consigo coletar, ó Ganho mais XP Tá vendo? Vem madeira, ó Certo? E eu derrubo a árvore Tá vendo, ó É bem da hora, mano Derrubou esse Esse galho aí Ó, não dá mais Deixa eu abaixar aqui O C abaixa Não dá mais pra coletar Beleza? A mesma coisa acontece Com a pedra Eu vou ficar meio Me escondido aqui Porque isso aqui É um mundo PVP, beleza? Vocês estão abertos aqui Mas pode vir outra pessoa aqui E me levar embora Entendeu? Então, ó Ih Então aqui seria os inventários Certo? Agora vamos Para os pontos de talento Pontos de talento Seria Tudo que a gente consegue De habilidade, tá? Temos habilidade de uma mão De escudo Duas mãos Arma de haste E armadura pesada Tá? Isso aqui vocês vão melhorando Com o tempo Pra mim ainda não tem nada Porque eu preciso do nível 10 Pra poder habilitar Essa primeira especialização Em lâminas, tá? Isso aí seria Armas Relacionado a armas Agora agilidade Aqui seria de arco Tá? Ó, besta Ó, de arco temos uma aqui, ó Precisão com arcos Ó, acabei de habilitar ela aqui Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo Aumentar XP Ah, conforme eu vou usando Ela vai melhorando Eu acho que é isso aqui Viu, pessoal? Deixa eu só Colocar um só Não, aqui ele não tá deixando Enfim É isso, galera Olha, ele pede um level 15, tá vendo? E aí a habilidade necessária Provavelmente tem que ser Essa aqui melhorada Eu já melhorei ela Então, quando eu tiver nível 15 Eu habilito essa aqui Tá? O mesmo acontece com besta Montaria E armadura leve Parte física Físico Mineração Cortar madeira Caça E plantio Sabedoria Produção Cerco Construção Armeiro Medicina E carisma Comando Treinos Recrutar Domesticação E renome Galera Esse renome Aqui eu tô muito top Tô nível 150 Aqui tava pedindo A habilidade necessária 150 Eu tô 157 Então já consigo Pegar isso aqui Tá vendo? Talento iniciante Eminente E eu vou deixar Treinando aquilo lá Porque, mano Isso aqui pra mim Vai ser bom Certo? O renome Ele aumenta A quantidade de honra A honra aumenta A nobreza Isso aqui é uma outra coisa Que daqui a pouco Na hora que chegar lá Eu mostro pra vocês O que seria isso Então essa seria A segunda Casinha de habilidades Aqui são as receitas É o que a gente consegue fazer Certo? O que já tá ticado em verde É o que eu já desbloqueei Tá? Tinha um level Que tava pedindo E ele pede também Alguns recursos Se você tiver esses recursos Que é o ponto de receita E mais o dinheirinho Você pode desbloquear Então vamos lá Esse aqui que tá aberto Pra mim Tá meio amarelo Certo? Traje de soldado Ele tá me pedindo Nível 11 Que é o que eu tenho E ele pede ali Só nível 11 Ele só tá pedindo nível 11 Então eu vou dar dois cliques nele E vai habilitar Então eu vou conseguir fazer Mesa de alfaiate Mesa de arma de cerco E essa carteira vazia Vou dar dois cliques Certo? Já habilitou Pesca tá habilitado E por aí vai Aí aqui temos Essa parte de ferramentas e mesa Construção Mesma coisa Deixa eu dar um clique E aquela hora apareceu Diferente Isso aqui vai liberar Cavalo de frisa de madeira Muralha de madeira E tal Vamos lá Dá um clique Ah tá Ou dá dois cliques Ou dá um clique e confirma Certo? Ele habilita aqui Então temos parte de arma Arma de haste simples Que são aquelas armas longas Armadura Consigo melhorar Pegar agora já Armadura de bronze Domar e recrutar Seria a parte de cavalaria Que ainda não tô habilitada Nível 14 Comida e remédios Arma e veículo de cerco Construção decorativa E construção de armadilha Bom, isso aqui Eu vou deixar pra um outro vídeo Pra mostrar mais Vamos lá Guilda Tem a parte de guilda Como eu não tenho nenhuma guilda Então não tô liberado Isso aqui pra mim Ou será que eu entrei em alguma Nem sei Não, acho que eu nem tô em nenhuma Aqui daria pra entrar Em alguma Aqui a gente vê as guildas que tem Missões Temos algumas missões diárias Semanais Principal, secundária Enfim Missão temporária E vai por aí Subordinado Isso aqui eu não entendi ainda Não sei Acho que seriam as partes Que eu recruto Alguns NPCs Pra jogarem comigo Parte de artes Aqui seria habilidades Melhorar habilidade Melhorar ponto de ataque Meu Essas habilidades aqui Ladrão de cadáveres Por exemplo Isso aqui é todos os itens No corpo do alvo E aumenta o limite de peso Em 30% Entendeu Ele dá um efeito aí pra você Então tem muita coisa Muita coisa Conquistas Aqui Deixa eu ver De acordo com algumas conquistas Que você vai tendo Você vai também tendo um título No jogo Tá Um título de nobreza Entendeu Lembra aquela parte que eu falei De nobre É por aqui Temos algumas conquistas Também É Vamos ver Eventos Se tiver algum evento rolando Temos alguns eventos semanais Aí e tal Mas eu não vou falar Sobre isso agora Nobreza Aqui ó Eu sou plebeu ainda Tá Eu tenho que caminhar 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 Pra chegar em barão E aí vai subindo Os graus Né Alto barão Visconde Alto visconde Até chegar lá no grão príncipe Mano O jogo é muito top Mas eu recomendo jogar com amigos Tá Território Aqui mostra um pouquinho Sobre território Tem território PV, PVP E por aí vai Mas a maioria é PVP Viu galera Registro Né Aqui seria um detalhe Do que aconteceu com você Com seu personagem Eu fui morto ali ó Pelo pirata né Perdi ali E enfim Evento Junte-se a uma guilda Pra você ter essas informações Correio aqui Seria algumas mensagens Ó Aqui ele manda Aquele bolinho Tá vendo ó Eu venho aqui Eu recebo o bolinho Aqui tem mais bolinho ainda Peguei mais uns bolinhos É Lista de classificação Aqui ele fala As classificações da galera E tal Mercado Aqui eu não mexi Mas ó Já conecta na Steam Então esquece Aqui seriam uns Nossa Umas roupas muito top Galera Ó Tipo Roupa de nobreza mesmo Entendeu Ó É roupa de general Mano Olha isso É muito da hora Isso aqui Ó Cinco generais tigres Essa é a roupa Tá vendo Eu não sei como obtém Eu acho que deve ser tudo pagando Mas enfim Evento da ordem talismã Ó Tem um evento aqui acontecendo É Provavelmente aqui ó Tem um passe de né Batalha Em todo jogo hoje em dia Tem isso aí Então Você compra Acho que a ordem do talismã Deve ser esse avançado né E o de cima aqui É o básico né Não sei como que pega XP Eu tô nível zero Tem trinta dias Pelo término Deixa eu ver Informações do evento Você deve ter que cumprir algumas coisas né Você pode obter XP Completando tarefas todos os dias Você tem que completar as tarefas então galera Tá ó Faça login Faça login todos os dias Ó Missões diárias Experiência da ordem do talismã E tem um monte aqui Tá tudo explicado E aqui temos uma wiki do jogo Beleza Não tá em português Mas tudo bem O jogo tá Bem traduzido Mas tem umas coisinhas que ainda não estão Tá Então basicamente é isso Deixa eu voltar aqui no inventário Então ó A gente liberou aqui ó Mesa de cerco Agora vai tá aparecendo aqui E aparece na direita ali Quanto que você tem que ter De item pra fazer Então ó Cascalho Tem que ter cinquenta cascalhos Trinta de barro E onze peles rudimentares Pra eu poder fazer essa mesa De armas de cerco Tá É E por aí vai Então é basicamente Ficar coletando Tá E Matando monstros E tentar arrumar um clã Pra você não morrer Quem já jogou Ark É estilo Ark Galera Só que o Ark Ele tem Dinossauz E aqui é meio que Na época aí Do oriental Tá ligado É mais Mais antigo Entendeu É Vamos dar um rolê aí Vamos ver com o encontro Tá Eu não Não vasculhei muito Não participei De nenhum duelo Ainda Tá Eu só vou antes Vou tentar fazer uma armadura Né Porque Eu preciso Eu Tenho jogado muito com arco Arco e flecha Então eu vou fazer um arcozinho Rapidão Né Eu só tenho que dar uma farmada aqui Eu vou dar uma farmada rapidão Só pra não enrolar o vídeo E já volto com vocês Tá Na hora que eu tiver Construído o arco Bom galera Voltei aqui Eu fiz o arquinho Beleza Vou fazer mais umas flechas Ó Fiz também O nosso martelo de pedra Pra eu poder pegar pedra Então basicamente Só pra vocês entenderem Coloquei aqui O arco Então eu tenho que Acho que Ou arrastar Acho que arrastar até o arco Se eu não me engano Isso Arrasta até o arco Que ele fica municiado Beleza É Senão ele não vai tacar nada Mesmo que você tenha Você tem que tá ali Com o arco Tá E ele tem que tá aparecendo O volume de Flechas ali No caso Tá vendo Porque eu consigo Ó Certo É Uma dica que eu dou pra vocês Não mexam com raposas Tá Em nível baixo Senão elas vão detonar vocês É O cabelo ainda tá Mais ou menos Galera O gráfico Eu não sei porquê Deixa eu ver se eu Colocando no ultra Aqui se melhora Joguei tudo pro ultra É Ficou um pouquinho mais brilhante Mas beleza Ó Aqui temos o que Tem alguma coisa deitada Aqui é uma raposa Só que o que acontece Galera Por que não mexer com elas Você vai mexer com uma raposa Vai vir um monte de raposa Mano Vai sair raposa Da onde você nem imaginava Cavalo Eu ainda não Não Ixi Ele ficou agressivo É Tem uns cavalos No jogo Você serve como montaria Mas eu ainda não tenho habilidade Pra Poder tá Brincando com cavalos Brincando É domando Tá ligado Então ainda não Vou trazer essa parte De vídeo pra vocês Bom Vamos dar uma coletada Aqui Agora Eu já tive Ganhei algumas recompensas Ali com minerador Tá Vou mostrar pra vocês Aqui Ó Quebrando a pedra Duas porradinhas Ali vai Coletando pedra Tá vendo Eu pego a areia E pego o cascalho Aqui Com essas pedras Areia e cascalho Eu vou construindo Novos equipamentos Tá Aí aqui você pode Até detonar Porque você tá ganhando XP Tá bom Aí esse coletar Que apareceu Não é da pedra Tá Quebrou a pedreira Já era Aí acabou Esse coletar aqui É de grama Que vai aparecer Tá Ó O cavalo Eu tenho que ficar Meio atento Com aquele cavalo Eu não sei Se ele ataca Enfim Vamos lá Temos uma raposinha Aqui ó Eu tô nível 12 Eu tô sem equipamento De luta Tá Então eu não vou arriscar Brincar com essas raposas Vamos lá Vamos dar uma rolezinha Aqui ó Temos Um boi ali Vamos tentar pegar Aquele boi Vou pôr a flecha Vamos pegar um nível Um nível 7 ali Que tá deitado Ó É meio difícil Aqui na flecha Viu galera Já vou comunicando Ele dá essa Ó 131 Ó Agora passou Vocês viram Eu acho que isso Tá no nível De acordo com o nível De Ó Matamos De acordo com o nível Do sua arquearia E tudo mais Vamos pegar aqui ó Chegamos aqui Certo Ele vai desaparecer Daqui 9 minutos Por que? Aqui eu consigo Ó Vamos Vamos coletar aqui Vamos farmar nele Certo? Ó Peguei a pele rudimentar Peguei osso Então você vai farmando nele aí Até ele sumir Ó Carne crua Vai dando XP também Tá vendo? Ó Aí ele sumiu Entendeu? Então aí aqueles 9 minutos Já não vale mais Temos aqui ó Outro Ó Vamos ver Olha ele já viu Antes deu Entendeu? Ó Eles são meio agressivos Mesmo Vamos ver Quer dizer agressivos Não Eles são meio Esfujões né Ó Aquele nível 5 Opa Essa eu achei que tinha acertado Opa Belo tiro Olha um outro ali Maiorzão Conservo Pegamos na perna Boa Vamos lá Farmar Por que que eu tô farmando Animais galera? A gente tem que se alimentar No jogo também Tá? Então Se você não pegar comida Você vai se ferrar Porque uma hora Vai começar a baixar a fome Tá vendo ali no meu Personagem Na esquerda Superior Temos a carinha dele O nome dele né Primeira linha A primeira barrinha Vermelha de vida A barrinha de baixo A energia A segunda Amarelinha E a barrinha azul Embaixo A terceira Opa Tô batendo aqui É nível de fome Então pode ver que eu já tô ficando Começando a ficar com fome Vocês veem no meu inventário Aqui ó Número 4 ali Tem uma fogueira Só que eu não tenho itens Pra fazer ela Então ó Tá pedindo duas cordas de fibra Vou fazer duas aqui ó Leva 3 2 segundos aí 3 segundos E aí Liberou pra mim fazer a fogueira Então ó A fogueira Leva 21 Então a gente espera aí Terminar Que aí vai ficar verdinha Ali a nossa fogueira Bastante animais aqui Tranquilo Enquanto isso eu vou Farmar Dá pra gente fazer uma base Aqui Mas não tem por Por que eu fazer Tá agora No momento Porque é só Chamar atenção Vamos coletar aqui Vamos ver se a gente Sobe nível Ó Farmando galho Cascalho Pra fazer mais coisa O negócio é upar galera E não mexam com as raposas ainda Tá Ó A fogueira ficou pronta Então ó Venho aqui no 4 Que é onde Eu tinha colocado ela Pra ela ficar ali no inventário É só vocês arrastarem Tá Então eu vim aqui ó Aperto o E Tá falando Informação da montaria Mas enfim Não tem nada a ver A tradução que foi Péssima aí Então ó Eu consigo ver Que tem 5 Objetos ali Em cima Que eu consigo fritar Tá Ó Carne grelhada Peixe grelhado Gafanhoto Escorpião E sapo tostado Eu tenho aqui Gafanhoto Só que eu tenho que arrastar ele Pra aqui ó Pra cá Criar animal Material né Criar material Agora que eu arrastei pra cá Ele fica habilitado O gafanhoto cozido Aí eu dou 2 cliques lá Só que ele tá falando Necessita combustível Então eu preciso colocar madeira Então ó Eu vou dividir aqui Tá Eu posso dividir em menos Ficou 7 Aonde que eu dividi o 7 Aqui ó 7 Então eu arrasto Esse galho Pra fogueira Pra ela pegar fogo E aí sim ó Consigo fazer O nosso gafanhoto Ó 2 Eu quero 3 Ó Beleza Aí esse daqui Eu arrasto Tá Que ficou pronto Que é a comidinha Aí cadê o gafanhoto Ali ó Foi pro 6 Tá vendo Ó Eu arrasto pra cá Esse aqui não dá pra fazer Então ó Ali no 6 Pessoal ó Ficou habilitado Então eu venho aqui no 6 ó Comi E ele começa a encher A minha A minha vida Beleza A minha A minha barrinha de fome Tá Então é assim que a gente vai se mantendo No jogo A fogueira Ela tem um tempo Tá De De durabilidade Ó A nossa Ela vai ainda ficar no máximo Depois ela começa A diminuir Né Então aqui ó 3 Vamos continuar pegando madeira L para chegar aos detalhes da quest Ó X aqui eu vou receber uma recompensa Ó Por ter criado uma arma básica Agora eu tenho que criar mesmo Uma arma básica Né Vamos ver aqui ó Se eu tenho alguma coisa pra criar uma arma básica Corda de fibra Eu tenho que fazer 3 3 cordas Aí eu libero bastante coisa Vou fazer esse pilar Não é pilar Aqui não é uma arma Né A arma mais antiga da humanidade Bom Vamos fazer Vamos fazer uma 15 segundos Olha lá Uma raposinha Eu tô ficando sem flecha Então é bom fazer umas flechas E aqui tem a ordem de produção Tá ó Acabou aqui a lâmina Eu pego o que tava na direita Que era a flecha Depois eu ia fazer a corda E por aí vai Aqui tá faltando grama galera Ó Bastante coisa dá pra fazer Dá pra fazer essa porta da cerca De madeira E por aí vai Ansinho de madeira Ó Vamos ver aqui ó Ó Tô aqui equipado Com a minha Com a minha lâmina Tá Vou pôr ela na mão aqui ó Em mãos É o número 9 Saquei meu arpão Vamos ver Vamos ver se Esse servo Ó Fiz a missão Só que aqui tem que tá Bem perto Tá vendo galera Então uma arma Meio difícil de Ainda mais pra um bicho Que foge É meio difícil De usar né Ó Talvez agora Ó Demora muito Tá vendo galera Talvez naqueles que Tão deitado Ó Bom Eu não sei se tem um Ó Ele já levanta Tá vendo Não tem como Ele já nota A Só se coincidir Eles Virem bem na No momento que eu for Fugir né Ali tem um búfalo Pessoal O búfalo não Não costuma correr Só que O javali no caso Só que o javali É meio Complicadinho Vamos tentar Vamos lá Vai Nossa Olha o cavalão Ó Nossa Olha o búfalo Ih já veio dois Aí tá vendo Isso que é o problema Já foi galera Ó Morri aqui É muito Aí Por que que você vai morrer Alguém teria que te salvar Eu espero aqui Pra reviver no mesmo lugar E aí eu Revivo no mesmo lugar Aqui como eu morri E renasci galera Só vem aqui na pilhagem Tá Eles não vão me atacar Porque Né Já Já é como se eu fosse Outra pessoa Mas é basicamente isso Ó Ali temos uma muralha Ali Eu não sei o que é isso Vamos dar uma Vamos dar uma olhada Não sei se é de player Se tem alguma coisa Que é NPC Aqui no jogo Referente a Muralha Essas coisas Eu já vi Acampamentos Mas não tem nada a ver De muralha Assim Eu acho que isso aqui Deve ser de player Viu galera Vamos ver Aqui ficou meio escuro Né O mapa Mas aí é por que Porque a gente tem que ter A A nossa Aqui ó Corda de fibra Ixi Eu não tô Tô sem mato Vamos coletar aqui um mato Só pra gente fazer uma Fogueira Pra iluminar isso Vamos lá Aqui Ó Aí ó Deu uma iluminada Tá vendo É da hora o jogo É bem É bem completinho Achei legal Ó Essa construção É protegida Pela corte imperial Não pode ser destruída Então aqui deve ser Algo grande O que que eu vou Pessoal Vou fazer Eu vou ir lá Naquele teste Ali tá 2.100 e poucos metros Vamos lá então Vou dar uma cortada Quando tiver faltando 100 metros Eu volto Tá Galera Eu resolvi voltar agora Por que? Eu não sei se tem Algum animal No rio Tá É a primeira vez Que eu tô chegando Num rio Então vamos ver Ah ele nada Ó que da hora Mas eu escutei barulho Galera Olha eu não sei se Não dá pra mergulhar É só superficial mesmo Mas pô já é legal Só de você poder Mergulhar É um avanço Tem jogo que você chegava No rio Não dava pra você ir Então aqui você vê Que é um mapa aberto mesmo Bem top Só espero que não tenha Jacare Nem nada do tipo Vamos lá Aqui não dá pra nadar Mais rápido Eu acho Tá pessoal Eu tô no correr Ali ó Mas não vai mesmo Eu sei que dá pra pescar Tá Porque tem vara de pesca É Ainda bem que aqui Não ficou frio Tá Eu não sei se Temos alguma coisa De friagem Porque tem jogo Que você entrou na água E ele começa a dar A temperatura Frio Você fica com frio Seu personagem Como a gente viu Que aqui tem umas coisinhas Referentes a frio Mas enfim Não De boa galera Ó tem umas borboletas Aqui Não sei se dá pra coletar Não dá nada a ver Alguma coisa ali Nível 1 Cavalo Javalizão Vamos vazar Eu sei que tem elefante Também galera Eu não sei se tem tigre Se tem leão Essas coisas Eu sei que Acho que lobo Lobo é agressivo Eu já vi De animal mais forte Que eu já vi Foi o lobo Que ele é agressivo Se você passou perto Ele já era Ele vem pra cima Então vamos lá galera Vou continuar a caminhada Até o teste ali Quando faltar 100 metros Ou se aparecer alguma coisa interessante Eu mostro pra vocês Galera Eu tive que voltar Porque eu não sei Se é raro ou não Mas ó Vou terminar de derrubar aqui Olha esse cavalo branco galera Olha ele que bonitão Olha só Que da hora Então temos Temos Diferentes pelagens De animais né Eu vou pegar aqui Vamos ver Vamos ver se eu consigo Acertar um viadão Servo Não Cavalo não vou pegar não Eu vi que pra pegar Coelho Ficou muito bom Com essa arma maior Aqui Ficou bem da hora Vou ter que atravessar Outro riacho Aqui galera Bom galera Aqui eu tava andando Ali Em busca ainda Do teste E eu encontrei Aqui dois NPCs Dois nômades Um é nível 11 E outro nível 12 Eu vi um negócio De pele rudimentar Agora eu tô dando Conversar aqui E ele tá aparecendo Qualquer um que me dê Algo para comer Pode ser meu líder Olha aqui Ele quer uma pele rudimentar Vamos ver essa outra O que que ela quer Gafanhoto cozido Dez peças Eu tenho pele rudimentar Então eu vou Contratar esse aqui Uma pele rudimentar Você não tem Ah eu não tenho Então eu gastei Então deixa galera Deixa pra próxima né Depois a gente vê Ver como que funciona Esse negócio De recrutar alguém Tá Bom galera Eu já levei aqui Quase a noite toda Pra chegar naqueles Metros ali Agora tem mais um riozinho Aqui ó Eu passei de nível Há pouco tempo Tá Então a gente vai Continuar aqui Gravando Vamos lá Tô na coleta Pegando bastante grama Opa não Martelo filho Martelo Isso Martelo é mais fácil No soco Você não vai quebrar Nunca isso aqui Olha Ele tá querendo Que eu faça ali Dez pedras De arremessar Vamos ver Como que Quanto que faço Quanto que eu gasto Cascalho Vamos fazer Essa dez pedras De arremessar Olha lá Dois segundos Cada uma Gastou um cascalho? Gastou Mas é missão né Galera Missão Então essas missões Básicas É bom a gente já Se livrar delas Vamos Pando Rudolf Eu acho que tá Pra amanhecer Viu galera Eu não sei Por que o relógio Tá em 14h43 Ali Mas não tá Não tá atualizando Sabe A hora Ó Mas tá noite Eu gostei Desses É Parece Essas coletas De arroz A mercenaria Viu Por a gente Tá fazendo A pedra De arremessar Lá Eu ganhei Um pontinho Marcenaria Ó Fez ali As dez Então aperto X Ó Pra coletar Recompensa Nova missão Aprenda uma receita De armadura Básica Eu já fiz Então aperta X de novo Pra receber Ó Equipamento De produção Bás Já fiz Também Recebo Agora sim Ó Cace animais E use machado Para coletar Isso aí A gente já fez Mas tudo bem É uma missão Principal Vamos atravessar Esse Olha que pico Da hora Aquela montanha Não sei se dá Pra ir até lá Ou se é só Um pouquinho Do grafismo Aqui do jogo Mas vamos Vamos subir Vamos atravessar Esse rio E eu tenho que ver Se eu consigo escalar Aqui Acho que vou ter que Dar volta Porque acho que Aqui não dá pra subir Não Temos alguns animais Ali eu espero Que não sejam lobos Tá me parecendo Ó Tá clareando Também Tá ficando dia Olha o sol Nascendo lá Galera Da hora Ali tá a lua E aqui tá o O sol Que de algum lugar Tá refletindo Na Na água Aí Olha que da hora Tá subindo Nossa Tá derdendo Meu olho Nossa senhora Tá me parecendo Lobo Aquilo ali Galera Eu não vou pra lá Não Porque tá parecendo Lobo Eu já morri Pra lobo Então a gente Tem que ir beirando Aqui pro outro lado Eu tenho quase Certeza que é lobo E eu não tenho Quase nada De flecha Aqui Deixa eu colocar Pra fazer umas flechas O bom é isso Dá pra você fazer Em qualquer lugar A sua mesa De trabalho É Essa Pelo menos Pros equipamentos Básicos Eu não sei se Provavelmente Pros equipamentos Mais Sofisticados Você tem que fazer Isso aqui A mesa de alfaiate A mesa de arma de cerco E por aí vai Vamos ver Ali não vai dar Galera pra subir O que é aquilo ali? Só pedra Aqui temos Aqui temos uns servos Eu vou pegar Aqui Não deu Eles estão tentando Fugir Mas vocês viram Que deu uma bugada Ali pra cima Ele chega no limite Nível 18 Galera Se eu pegar Acho que isso aqui Dá bastante Ai não deu Vamos usar o bug Do jogo Só que aí Eu tô indo muito Olha Ele tá Tá meio preso Aqui hein Em algum momento Ele vai ter que travar Aí ó Ai fugir Desse Nossa Deixei fugir Pera aí Tá na água Na água É mais difícil Acho também de Vamos pegar Esse nível 15 Aqui vai Aê Aquele 18 Tá quase hein Galera Vamos lá Ah ele saiu Pegar o arco Engraçado que eu não tô conseguindo Focar em nenhum Ah errei Nossa Ó Ó Ó Ó Ó o lobo ali ó Galera O lobo tá pertinho Ó Ó Ó o lobo Começou a correr ali Pra atacar Ó Tô na água Vou vazar Galera Ó o lobo lá Ó É bom que ele vai pegar A minha A minha presa né Que nível que tá esse lobo Não dá pra saber né Ah galera Vai ficar em nada Isso aqui Ó Os combates Tá mais ou menos Tá vendo Tá meio bugado Aquilo ali Mas enfim Tem um monte de lobo ali ó Tá vendo Tem uns dois Três lobos Lobos ali Ou é raposa Aquilo ali Enfim Vamos dar a volta Que a gente já viu Que não dá pra subir né Fazer outra fogueira Por aqui Eu tenho bastante Gafanhoto que eu peguei Devo ter carne também Se tá aqui no inventário Galera E a gente precisa fazer E tem o item pronto A gente aperta o número E ele já Produz a fogueira Tá Não precisa ir lá No inventário ali Olha Ó Aqui embaixo Aqui embaixo deu Mestre de construção Olha que beleza Vou por casca né Dividir Por só duas Cadê aqui ó E a casca não dá Tem que ser o galho mesmo Cinco galhos Pus o galho lá Cadê A pele rudimentária Eu tinha aqui Por que que não deu Pra contratar Acho que eu peguei agora né Areia Cadê o gafanhoto Aqui ó Dá pra fazer vários né Quatro Vamos esperar um pouquinho Enquanto isso Eu não sei se eu Olha esse aqui Mano É um nível muito alto Quando vem a caveirinha Tá Enfim O que que é aquilo ali Raposa Ela tem que ficar esperta Porque Né Ó Aqui eu já tenho quatro É a cada quatro É a cada quatro gafanhoto Eu faço um Um escorpião Dá pra um Um sapo Dá pra um Um peixe E carne crua Deixa eu ver os peixes Galera Como que eu faço Pra Pra vara de pesca Né Deixa eu ver O que que precisa aqui Eu acho que eu ainda Não tenho como Deixa eu ver Construção pesca Arpão Ah Pra pesca Precisa ser nível 15 Ó Pra liberar Então nível 15 Que começa as coisas legais Porque você libera A parte de cavalaria E também A parte de pesca É Mas sem farmar aqui Não vai dar pra Passar nível né Galera Eu tava jogando aqui Apareceu um lobo Mano Olha ali Agora deu ruim O lobo veio aqui Mano Ele veio que nem um doido Pra me atacar Mano Juro pra você Foi uma mordida Eu já fiquei com Quase minha life toda Foi embora Então aqui Ficou ruim agora Ó Aquele lobo ali Ó Ó o level dele Não dá nem pra ver o level Então eu não sei Como que eu vou sair dessa É Eu entrei na água Ele não me atacou na água Mas eu vou ter que dar Uma volta maior Aqui do que eu esperava Tá Tá aumentando ali Um pouquinho a metragem Eu vou ver se eu consigo Correr aqui por trás Mas ó a minha vida Aí fica tudo embaçado Assim É bem ruim Deixa eu ver se eu passo De nível aqui Não lembro se quando passava De nível Eu subia a vida Eu não sei galera Pegando uns gafanhotos ali Tinha feito Comida Vou ter que comer né Agora pra Pra também subir a vida Eu tinha colocado a minha Fogueirinha lá Esse lobo Me Destruiu As minhas Os meus As minhas metas Ó tem mais um lobo ali Tem mais alguma coisa Parada ali Que eu não sei se é um lobo Tá vendo ó Ó Ali em cima Parece até uma leoa Cara Eu não sei se tem leoa No jogo Então não dá pra Pra falar Tá vendo Mas tem algo parado Ali em cima Aqui é um javali Eu vi que tinha lobo Ali viu Acho que por aqui Dá pra ir Dá pra tentar Bom Eu tô com a vida Um pouquinho mais alta Não sei como que vai ser O javali não ataca Então vambora Tô escutando Ah é o javali Mano Já tô Porque foi o mesmo barulho Do lobo Ele veio quietinho assim Aí já era Quando viu Eu acho que eu já tô vendo Leoa sem existir O negócio Não Mas não é possível Vamos beirando Aqui ó O que vamos Não sei se isso aqui É player Se isso aqui é do jogo Bom Mas temos uma estrutura aí Dá XP? Não dá XP Galera Vamos continuar É como se fosse Uma aldeia destruída Vamos lá Vamos continuar Porque agora tá perto Nossa galera Olha isso Dá a volta O que que é isso aqui? Ou isso aqui Eu não tinha encontrado Ainda Pessoal Ó Que da hora Areia Ah minério Minério de cobre Olha aqui Tem que bater Bastante Se eu pôr no N Ele faz pra mim É automático Tá Auto ataque Ele fica ali Coletando Já pegamos 11 minérios de cobre Aí agora parou Aí eu aperto o N De novo Aí aqui é só galho Temos outra pedra de cobre Ali Mas eu nem vou mexer Deixa aí Vamos lá Tem que chegar naquele Trezentos e poucos metros Ali Nossa Aí galera Ó O que que eu ganho aqui com ele? Carne crua XP Sumiu Mas fizemos a missão Ó Agora assar carne na fogueira Mas vamos lá Vamos pro nosso Objetivo Que agora tá perto Já sei né Produzir um escudo Agora esse escudo Eu não fiz mesmo Não produzi nada Menos de 100 metros Agora pessoal Do nosso objetivo Teste Não sei o que que seria Esse teste Vamos descobrir juntos Se tiver que Matar alguma coisa Eu não me sinto pronto ainda Porque Olha Vamos comer a carne Lá O zero Aí Nossa Nem encheu quase nada O que que esse teste Aqui não tem nada Chegamos aqui no teste E aí É nessa base Ah deve ser Alguma coisa Nessa base Aí Vamos ver Ué Será que eu vou ter que É Só pode né Eu vou começar com o arco Galera Porque é o que eu tenho mais Precisão Só tem um Teste Olha isso aqui Fio Os caras Mano Dano perfurante 180 Mano Nossa Nem dá Olha que Fio Fio detonado Dois caras Se eu rever em outro lugar Tem que ser no mesmo local Cara Não tem como E aqui O que que vai acontecer Olha Eles já estão aqui Me agredindo Tô tomando dano Perfurante Ah nem dá galera Tô aqui no meio Ó Press F Tá ligado Aí aumenta o tempo Pra você É Reviver Entendeu Aquela hora foi rapidinho Agora Aumentou Vou pegar aqui Porque eu quero Deixa eu ver se eu consigo Vazar daqui Não dá F Agora já são 15 segundos Vamos ver se eu consigo pegar meus itens E sair daqui Mas esse teste É nada a ver né mano Aqui eu acho que eu vou morrer mais uma vez Talvez Nossa Ah já era galera O bom é que se morrer aqui As coisas ficam né Ah eles estão vindo ali velho Estão que nem louco atrás de mim Cadê eles Estão ali ó Nossa Tá vindo Ah não dá galera É muito difícil mesmo Press F Vamos esperar 20 segundos Que é o tempo dele sair Fora Pego minhas coisas Vida cheia E ó Vaza daí Aí ó Pegamos aqui as coisas Ó Pilhar Saqueia tudo E meu Não tem mais ninguém aqui Meu corpo ficou ali Não dá pra brigar com esses caras É isso Não tem como Agora aqui é coletar Pegar Pegar os itens aí Ganhar nível né Pegar XP ó Aproveitar que aqui tem bastante Mata fechada ó Mas a gente já viu que também não dá pra brincar com eles Então tem que tá mais preparado Tem que ter equipamento né Também não tô com nenhum escudo né Tem isso também Ó Vamos ver se eu pego esse Ah menino Ó Ó Boa 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 Agora acabou as flash Esperar fazer ali Aí V5 Tem que ficar esperto pessoal Porque a vida começa a encher tá Se você não dá dano Que tiro foi esse Eu vou subir nesse aqui ó Ele já tá bem Bem ferido Ixi Não deu Boa Eu só não sei quando que ele vai Vai embora Caramba Tem vida demais mano Acabou a flash Nossa Tem muita vida Ó os dois ali ó Nível 15 Eu acho né Mas vamos detonar esse aqui Boa Boa Mais um Já tirei mais de 200 Sei lá De mil dele já mano Do céu Ao Vamos lá E ae Dois 0 2 Dois 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 Não está acontecendo nada. Opa! 44 XP. Pelo menos isso. PL. XP. OSSO. Aí. Um belo farm. Carne crua. Sumiu. Temos um cavalão ali. Oxi. O cavalo está ali galera. Sei não sei no ataque. Bom. Estou na XP da pedra aqui. Auto ataque. Nível 19 o cavalo. Bom. Aqui eu estou meio livre no mundo agora. Tem de novo aquele cobre. Minério de cobre. Tem bastante por aqui. Interessante. Ó. Dá 10 de XP ó. Que bom. Bastante XP hein. Nada de equipamento. Vamos fazer um equipamento para ele. Vamos ver aqui ó. O que eu consigo fazer de roupa para ele. Preciso de corda de fibra. Nossa. Dá para fazer 300 cordas de fibra. Será que eu tenho um equipamento melhor? Vamos dar uma pesquisada aqui. Armadura. Aqui ó. Pilar de madeira e de bronze. Ó. Essa nível 11 deve ser melhor né. Vamos lá. Armadura de bronze pô. Aí. Cadê ela? Armadura de madeira. Ué. Porque eu preciso de alguma coisa. Acho que eu preciso da. Da mesa agora. Ó. Arma de cerco. Alfaiate deve ser. Eu preciso de barro e galho. Como que eu faço barro? Emplaço. Roda de fiar. Como fazer barro? Eu não sei hein galera. O barro eu não sei. Material. Garra de escalar. Olha. Armadura do mar galera. Olha. Domar cavalos. Opa. Aí sim hein. Criando comida ó. Sela básica. Nossa. Tranquilão agora. Nível 14. Achei que era 15. Melhor ainda. O barro galera. Eu não sei como que faz hein. Barro. Fundição e moldagem. Pode ser aqui né. Fornalha. Fazer barro. Pode ser. Aqui ó. Também ó. Temos algumas coisas ó. Tá vendo. Enxada ó. As vezes aqui que faz barro. Adubo. Semedeira. Vai saber né galera. Que que é isso aqui. Receita da DLC. Carruagens mano. Nossa. Que da hora. Nossa. Dá pra fazer muita coisa. Eu falei mano. Tem muita coisa nesse jogo. E aqui conversando. Já começou a escurecer ó. Bom. Vamos ver aqui. Por enquanto. Ó. A cela já apareceu. Ó. A armadura e a cela. Vou fazer a cela primeiro. Como que será que eu faço. Pra rédea. Use rédea. Pra capturar. E domar cavalos comuns. De uma ração ali. Vamos ver. É. Tem que dar um jeito né galera. Sopa. Que é medicamentosa. É. Vamos fazer essas armaduras. Opa. Ah. Tem muita coisa né. Então calma. Enquanto isso. Vamos coletar. Vou dar uma travada aqui no vídeo. Um bom. Ó. Cortando. Os galhos dela ali ó. Aí ó. Cadê o cavalo? Tinha um cavalo por aqui né. Vamos ver ó galera. Eu tinha feito algum equipamento. Já ficou pronto? Não. Tá fazendo. Eu vou colocar depois a armadura também. Pra fazer. E por último a. A perna ali. Vamos lá. Vamos ver se tinha um cavalo aqui perto. É pra ele tá por aqui ainda. Que que é isso aqui? Nossa. Ainda bem que é uma bananeira mano. Achei que era um elefante. Tem hora que eu começo a ver as coisas aqui. Eu já fico louco já. Ó. O capacete eu fiz galera ó. Tá ali já ó. Ele já até pôs. Tá vendo? Já tá equipado. Ali é um boizão. Outro boizão. Um acervo né. Passou do lado esses bichos. Nossa. Assim mato muito fechado é meio. Meio foda né. É meio difícil. Armeiro aí ó. Fiz aqui a equipamento né. Armadura. Ficou pronto. Depois vai fazer a parte da perna. Que só tá faltando ela. Mas já tá automático ali pra fazer. Já automatizei. Vamos ver se eu acho um cavalo. Ali ó. Não. Não. Nossa que a Laura tava cheio de cavalo. Agora que eu upei pra pegar um cavalo. Não aparece nenhum. Pô vou ter que voltar mesmo. Pra procurar um cavalo. A minha habilidade. Olha um cavalo. Era isso que eu queria. Pronto. Só vim aqui pra pegar um cavalo. A habilidade que eu queria era. Era isso só. Era só pra. Rédia. Cadê a comida? Ração. E aí eu uso a rédia ó. Ah. Isso é cheio de armas do mesmo tipo. Eu tenho que tirar uma? Aí. Cadê então? Nossa. Olha que. Que louco. Ah tá ali ó. Ah. Mas muito perto dos caras mano. Os caras vai me ver. Eu tenho certeza. Mas aquilo não é NPC não mano. Quer dizer. Aquilo não é NPC mano. Não é player não. Aqui ó. Aqui ó. Aquele cavalo galera. Não deu certo. Mas eu mudei de área. E olha só o que aconteceu. Nossa. Quase peguei aquele branco. Ele tava comendo. Ele tava comendo. Eu vou focar nele ali de novo hein. Ah mano. Ah tá ali ó. Que nice. E aí e aí e aí... Apiou. Peguei Montei, montei Tá subindo, ó galera 52, 61, acho que quando chegar no 100 Boa Não, acho que tem que ir até mais Vamos subindo, tô em cima dele Tranquilão Ele travou aqui na Olha, ele tá travado aqui na Na árvore, pô É bom e ruim, né Aí, ó Eu acho que eu já tô conseguindo, ó Ó Eu já meio que, ó Vou pra direita, eu já domino ele, ó Olha que da hora, mano Já tô dominando ele aqui Nosso cavalão, hein, galera Pô, que da hora Agora temos uma montaria Eu acho que tem que chegar Em mil ali, será? Opa, ele tá subindo a ira Peraí, peraí, peraí Parou, 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 parou Nossa, o que que eu faço? Botão direito Tá com raiva, mano Tá com raiva Não, tá tudo bem Vamos correr A gente conseguiu ele até Não, ele tá de boa Vamos atrás dele Não vou deixar ele Embora, não Tá de boa Tranquilo Ele só tá meio bravo Ixi Eu fui fazer a última, né Olha lá, ó Onde ele tá lá Esse caval tem que ser meu É dificinho de domar, hein Tava achando que era só aquilo, né Jovem, gafanhoto Preciso de casca Opa Opa, collect 500 De madeira Beleza Olha, resina Olha, resina Calma Calma Espera que ele começou a correr Agora não dá Já já ele para Parando Come ali, fi Ah, eu vou correr Atrás dele Porque ele não tá Quero comer Tem que colocar a cela nele Tem que colocar a cela nele Aí, ó Tava quase, hein, galera Vai vir comer Aqui, ó Difícil Agora quem precisa comer Sou eu Deixa eu ver Nem sei o que aconteceu Do mar E a cela ali Que eu tenho Ah, eu vou ficar aqui, mano Porque se ele tentar mexer Não vai dar Ele vai ficar iradão Vamos ver É, tá instalado De fúria E aqui eu não consigo correr Ai, meu Deus Tá empistolado Ai, ai Eu não tenho energia Porque eu não tenho comida E eu vou ter que fazer uma Fogueirinha aqui, galera E eu não sei onde foi o cavalo E eu tava quase tomando ele Mas é isso Agora eu tenho que dar prioridade Para a comida Que é a minha vida Que é a minha vida descendo ali, ó Deixa fazendo aí Vamos ver se eu consigo ver o cavalo É, galera É, galera Vazou Nossa, do nada Eu tô num lugar Mó diferente Olha ali Tipo uns Um lugar de semear as coisas Caramba Que é isso Que cinza Se servir pra alguma coisa Pronto Acho que tá bom Vamos ver se eu acho o cavalo Ah, tá aqui, ó Ah, mano Casca Quebrou meu machado Calma Calma Calma, bichano Tá assustado Tá assustado Assustando fácil Come Difícil, hein Fazer um cercado Pra prender esse cavalo Ah, filho Você vai ser meu ainda Você vai ver Ah 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 Tá ali, ó O que aconteceu com a minha... Ixi, acho que ali deu problema, hein, vou ter que fazer outro. A obediência dele tá quase em 100, ó. Acho que a obediência tem que chegar em 100, então tem que pegar várias vezes mesmo. O ruim é a ira, né, dele. Ó, a ira tá subindo muito rápido, cara. 80%. O problema é isso, ó. Ó, a lista de classificação foi bom, ó. Deixa ele ir pro nada. Tá quase em 90, pô. Será que vai sair de novo? Tá subindo a ira dele. É, tô quase em 90, galera. Mais um pouquinho. 90%. Ih, vai irá, vai irá. Ó lá. 3, 2, 1. Botão esquerdo. Aê, mano. Um nome pra ele? Patronos. Patrono. 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 Boa. Aí, ó. Aí, ó. Inventário da montaria. Dá pra deixar as coisas nele. Isso aqui é equipar, né? Como que eu faço? Acho que eu tenho que tá ali, ó. Aqui, ó. Ó. Agora sim. Dá pra fazer uma armadura pra ele também, mano. Que da hora. Nossa, minha vida. Nossa. Muita fome, galera. Muita fome. Pô, agora que eu consegui um cavalo. Pele rudimentar e casca. Mas agora eu posso montar, ó. E aí eu vou pra onde eu quiser agora. Que ele é meu, galera. Aí, agora sim, ó. Olha que da hora. Só tem que encher a vida agora pra poder... Enxergar tudo. Não sei o que é isso aí, ó. Rudolf. Tem ali, né? Que ele é meu. Ah, da hora, pô. Bonitão, hein. Vou fazer uma armadura pra ele depois. Será que se eu passo aqui a galera é agressiva? Se é. O veículo tomou 220 de perfuração. Tá doido. Ah, aqui eles não me acham mais, né? Que chato, hein. Vem. 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 Aí, ó. Descer. É, caras. Agora o jogo começou. Só que eu não sei se eu deslogar como que fica esse cavalo aí, né? Porque é meu, né? E aí? Será que eu tenho que guardar ele em algum lugar? Não sei como que funciona. E... O que mais? Eu quero fazer essa armadura aqui da hora. Pele e casca. Pé, ele tem que pegar uns... Ô, será que dá pra atirar de cima do cavalo com flecha? Nossa, vamos fazer o teste? Nossa, se der, é da hora demais. Deixa eu ver. Deve dar, né, mano? Não é possível que não. Olha isso aí, é um vermelho, mano. Da hora, hein. O que que é? O inventário. Alternar para o modo errante. Seguir. Ah. Bora. Ô, louco, mano. Onde eu vou? O cavalo segue, mano. Nossa. Olha só que louco. Ah, para, mano. Muito louco. Olha lá. Ah, ele sobe com o machado, então ele sobe com o arco também, mano. Nossa, brother. Olha aqui. Sou o arqueiro, mano. Nossa, e dá mesmo. Nossa, que da hora. O que temos aqui de animais? Coelho. Ah, não vou matar coelho, né? Vou gastar flecha com coelho, pô. Ó, ganhei ponto de montaria. Pô, aí sim, hein. Da hora demais, galera. Não tem o que falar, mano. Esse jogo... Esse jogo vocês tinham que experimentar, mano. Graças a Deus ainda não encontrei ninguém. Mas eu estava vendo ali, parece que eu estou em PvE, tá ligado? Eu estou no modo PvE, galera. O lugar que eu estou parece que é PvE. Ai, vamos sair dessa zona aqui que eu não gostei desse lugar. PvP, não. E aqui acho que você vai jogando, vai jogando. Até fazer seu lugarzinho, né? Bora. É, ali é onde estava... Não é? Ah, não. Isso aqui é outro lugar, né? Ah, mas eu não sei, não. Eu acho que essa galera aqui é agressiva, pô. E eu tenho três ali, ó. Olha. Aqui. Estou com 20 flechas. Será que daqui eu consigo? Ah, eu causei 11 de dano. 30 Caramba, mano Ai, é difícil, hein Ah, ele mata meu cavalo também Ah, tá de zoeira Ele mata meu cavalo, mano Ah, isso é até de brincadeira, né, mano Aí Aí eu fiz merda Pô, o cara mata o cavalo, mano Pô, mancada, velho Ah, mano, meu cavalo, velho Vou ter que Vou ter que pegar as coisas aqui, né Vou ter que lutear ele Foi difícil, galera Foi difícil Mas o nosso cavalinho aqui Complicado, hein É Pô, agora eu fiquei triste, hein, galera Ter que Farmar meu próprio cavalo, cara Tudo bem Vai ter troco E eu aqui, mano Dá pra farmar eu também? Não Cara, eu vou Quero ver o que dá pra fazer aqui, mano Pra me melhorar As armas, né Porque Ali, ó Besta Nível 12 Flecha pequena Flecha simples, ó É, cara Arco de osso Isso aqui já deve ser maior, né Melhor, né 284 Ah, já é mais, né É esse arco que eu vou fazer, então Então, só que eu tô vendo que não dá pra fazer os arcos ali Eu acho que tá tendo que ser numa mesa mesmo De armas de cerco É, eu preciso aprender a fazer barro, galera Corda de fibra Tudo bem Agora eu tenho que saquear outro Bom Em breve a gente vai se vingar daqueles caras ali Bom, galera É isso aí Vou ficando por aqui, né Nível 15 Como vocês viram aí Não foi possível, né A gente perdeu já o nosso cavalo Mas foi difícil de De dominar eles Gostei de dominar Foi da hora É um baita de um jogo Se vocês tiverem amigos pra jogar, cara Só vai Só instala Porque dá pra vocês fazerem também acampamento Dá pra vocês criarem os cavalos Dá pra É Fazer os dois cavalos pro criarem Dá pra ter elefante Eu não sei Parece que tem rinoceronte também Então é um jogo bem da hora Mas é o que eu falei Tem que estar acostumado a perder recurso E perder batalhas, entendeu Mas é um jogão, mano Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa deixa nos vídeos aí Em breve eu vou retornar Pra fazer mais vídeos dele Fui tentar acessar uma parte dele Mas parece que tem DLC Preciso ver como que faz Pra adquirir esse DLC Se é cara E é isso aí, galera Beleza? Vou ficando por aqui Esse aí é o Might of Empires Eu gostei muito E recomendo a todos É isso, galera Tamo junto Até o próximo vídeo do canal Vou ficando por aqui Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí